O Lopata, o segundo de você, menina, não precisa brigar Agora essa história de porteiro querendo me bloquear Não vai rolar, porque é muita nojura! O porteiro se ligou lá na portaria Eu ia de noite e também ia de dia Parcava com elas até de madrugada Sempre tinha um homem esperando na escada Ou vai chupir eu vou, ou vai deixar eu vou Que ela te anda de toque eu vou fazer amor Tu conhece a bacia dos 202 E como, e como, e como, e como Tu conhece Isabela lá dos 203 E como, e como, e como Você conhece a Luaninha que tá morando sozinha E como, e como, e como, e como, e como É muita nojura! Esse prédio é bom demais! Elas ficam ensanecidas! Que equipe, hein! O porteiro se ligou lá na portaria Eu ia de noite e também ia de dia Tu focava com ela, mas até de madrugada Sempre tinha um homem esperando na escada Ou vai chupir eu vou, ou vai descer eu vou Que ela te anda de noite e eu vou, ou vai descer eu vou Que ela te anda de toque eu vou, ou vai descer eu vou Tu conhece a bacia dos 202 E como, e como, e como, e como, e como, e como Tu conhece Isabela lá dos 203 E como, e como, e como, e como, e como, e como Você conhece a Luana que tá morando sozinha E como, e como, e como, e como, e como Tu é quem, gravurosa! Ela se acita! A maior bagunça desse prédio, hein! Eu já peguei uma vez E vou pegar de novo O placinho desse prédio Tá ficando muito doido Eu não moro lá Mas tenho minha vaga Só pra me chegar E pegar a mulherada Eu já peguei uma vez E vou pegar de novo O placinho desse prédio Tá ficando é gostoso Eu não moro lá Mas tenho minha vaga Só pra me chegar Tu conhece a bacia dos 202 E como, e como, e como, e como, e como, e como Tu conhece Isabela lá dos 203 E como, e como, e como, e como, e como, e como Conhece a lua de aqui E como, e como, e como, e como, e como, e como Esse prédio tá bagalado Já tenta ouvir Já tenta ouvir E como, 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 e como E a vida que hoje é, agora eu vou bater em retirada Porque as radias do trem ao lado estão me chamando Sabe por quê? É muita luxúria! Por isso, espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa em gostei que isso ajuda demais o crescimento do canal Inscreva-se no canal pra você ficar sempre atualizado Quando a gente postar vídeos novos E se você gostou da coreografia, grava ela e marca a gente nas redes sociais Até mais e até o próximo vídeo Tamo junto!